Tem que dizer que depois daquele trágico evento no Corinthians com a Rússia, nós estirpamos os russos do Corinthians e depois ainda fomos campeões mais duas vezes do brasileiro e uma do Mundial em 2012, que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli. A TV Alve Verde tem o prazer de lançar o bolão da TV Alve Verde. O único bolão dedicado 100% aos Jogos do Palmeiras. É isso aí. Todos os Jogos do Palmeiras no ano vão estar presentes aí no nosso bolão para a gente brincar, palpitar e se divertir. Então é só você se cadastrar, colocar os seus placares aí antes dos Jogos do Palmeiras e ganhar pontos para subir no nosso ranking. E por que tem um ranking? Você deve estar se perguntando. Por que tem prêmio para você, meu amigo? É isso mesmo. O nosso G4 vai ser premiado duas vezes no ano. Então ao final do sexto mês desse ano, os quatro primeiros ganham prêmios. Depois a gente vai zerar o ranking e em dezembro, no final de dezembro, os outros quatro primeiros vão ser premiados também. É isso aí, cara.